MÚSICA Flávio Mouril Gouveia esteve em Santarém durante 11 e 12 de Abril para o lançamento da biografia de Estácio de Sade, a autoria de Orlando Raimundo, numa edição da Rosmanin, editora de arte. O reitor participou ainda na homenagem à escritora Ana Miranda, que decorreu no dia 10 de Abril na Universidade de Letras do Porto, onde foi apresentado musa praguejadora à vida de Gregório de Matos, também com a chancela da Rosmanin. Em Santarém, Flávio Mouril Gouveia visitou o Museu Pedro Canavarro e os principais monumentos de Santarém, juntamente com Ana Miranda, André Sefrim, Alexei Bueno e outros convidados da editora para o lançamento dos dois livros. Aqui nasceu Estácio, aqui está enterrado Pedro Alvarez Cabral, são dois personagens absolutamente fascinantes na nossa história, na nossa memória, na memória do nosso povo. Nós, Ricardo, nós naturalizamos a presença dos portugueses na nossa sociedade. Nós não fazemos nenhuma distinção. Se você fala com sotaque, eu falo com sotaque brasileiro, ou de qualquer sotaque do Brasil, nós naturalizamos e sabemos o mar que nos uniu. E sabemos as nossas histórias, sabemos que fomos uma terra prometida. E, de vez em quando, a maré inverte. A Universidade de Estáticos de Saia é uma universidade de 50 anos, ela começa em 1970, fundada por um juiz, João Uchoa, e foi no bairro da Tijuca. Ao longo dos anos, nós fomos crescendo, abrindo vários outros, eu aprendi, polos no nosso estado. Até hoje, nós temos 30 polos da Universidade de Estáticos de Saia, do qual sou reitor, no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem algo parecido com 260 mil alunos somente na Universidade de Estáticos de Saia. Com aproximadamente 120 cursos, eu estou falando somente dos cursos de graduação. Fora 8.500 de alunos de curso de medicina, fora os nossos programas de mestrado, de doutorado, pós-graduação, ensino técnico, não o tecnólogo, mas o técnico profissionalizante, propriamente dito. Temos também, ao longo dessa jornada toda, avançando como descobridores por outros estados. Então, hoje, nós estamos presentes em todos os 26 estados brasileiros. Nós temos Estácio. O nome Estácio está presente em todas as nossas universidades. São mais de 34 instituições de ensino, que representam, na totalidade, 100 polos. Fora isso, estou falando do ensino presencial. Fora isso, nós temos, sim, desde 2006, com muito orgulho de ter desenvolvido uma metodologia própria do ensino à distância. A partir de 2006, a gente começa apostando na internet. Eu fui um dos seis primeiros professores da Universidade de Estáticos de Saia a se lançar nesse desafio de fazer um ensino à distância. Imagina alguns aqui. Você não olha, mas o que era a internet de 2006? Você não tem ideia de como era difícil, inclusive, para os nossos alunos. De ensino presencial que nós temos em todos os estados brasileiros, com aproximadamente 450 mil alunos de presencial, nós temos 2.500 polos de educação à distância em 1.500 cidades do Brasil. A menor cidade, algo parecido com 15 mil habitantes. Não é possível que nós entendamos que o século XXI vai ter as mesmas metodologias utilizadas no século XV e que os alunos são as mesmas crianças que nós fomos um dia. Não é. E o desafio é muito grande. Nós temos 220 milhões de pessoas para oferecer um futuro muito melhor. E agradeço profundamente, mas profundamente, a Santarém em todo. Eu tenho certeza que falo pelos meus colegas deslumbrado, não com acolhimento, porque esse já o conheço há muito tempo, mas não conhecia Santarém. Não conhecia a arquitetura Santarém, não conhecia a dinâmica do tecido social que aqui a gente teve um breve retrato. Agradeço muito, Ricardo. Obrigado a Câmara. Muito obrigado a todos vocês estarem aqui comigo e tiverem a paciência de me ouvir.